Olha, vamos trazer aqui para a política mais na cidade de Terezinha, local, na capital do estado do Piauí. Hoje, o doutor Pessoa realizou uma solenidade, uma homenagem a uma servidora da saúde na cidade de Terezinha. Ela que se dedicou durante décadas, não só à medicina, mas à Fundação Municipal de Saúde, né Paula? Sim, Joelson, são cinco décadas de dedicação à medicina e dessas cinco décadas, mais de duas, só aqui à cidade de Terezinha. A doutora Amarilis Borba recebeu hoje uma homenagem da Prefeitura de Terezinha, do prefeito doutor Pessoa, no Palácio da Cidade. Vamos acompanhar. Com um buquê de flores em mãos, a médica Amarilis Borba recebeu do Palácio da Cidade uma homenagem pelos serviços prestados à cidade. A médica atuou por 23 anos na FMS e é um dos grandes nomes da saúde em Terezinha, referência em campanhas de vacinação e combate à dengue. Dentre as memórias que traz, Amarilis destaca o trabalho que desenvolveu enquanto pediatra. Quando a gente tinha o centro de reidratação oral lá no hospital infantil, o Círio Portela, que um domingo chegou uma senhora com as três crianças muito arrumadas, né, claro, com a melhor roupa, e eu digo, e a senhora está procurando o quê? Não, eu vim aqui visitar a hidratação, porque eu gostei muito daquilo. Então isso para mim foi assim como uma coroa que mostrava que aquele serviço, embora pequeno, mas prestando um grande serviço à população, que era hidratar as crianças sem ser pela veia, mas sim pela boca. Natural de Floriano, ela foi muito jovem para o Rio de Janeiro, onde fez faculdade de Medicina, Nutrição e Especialização em Medicina Pediátrica. Ao retornar para o Piauí, começou a atuar em Teresina como pediatra e docente da UFP, contribuindo para a formação de médicos, nutricionistas e enfermeiros. Ela ao mesmo tempo que ensinava, ela repreendia a gente, ela tratava a gente assim como os filhos dela. Então eu tinha que vir aqui para essa homenagem, eu fui aluno dela na Universidade Federal do Piauí, lá no hospital infantil. Eu tive o prazer, quando eu coordenei o Hospital do Satélite, também recebi ensinamentos da professora Mariles. E é que eu só quero aqui dizer muito obrigado e toda a minha gratidão para essa professora, para essa mulher que revolucionou a prevenção da saúde, não só da pediatria, mas de toda a área da saúde aqui na cidade de Teresina. Já o prefeito, o doutor Pessoa, destacou a forte atuação da médica em órgãos de saúde e combate a doenças que acometem a população piauiense, especialmente de Teresina. A história dela é exemplar para todos aqueles que fazem a saúde no Brasil, vou trazer agora para o Brasil, do estado do Piauí, especificamente de Teresina. Ela merece muito mais do poder executivo do município de Teresina, por serviços prestados, pelas atitudes, sem fugir das atitudes, com bastante afinco, com bastante objetividade, cuidando sempre da vida. Com mais de cinco décadas de experiência na área da medicina, a Mariles faz um alerta quanto ao surgimento de novos surtos de arbovirose e de doenças já erradicadas, como a poliomielite. Nós estamos à beira de ter surto de poliomielite, difteria, pneumonia, meningite meningocóscica, tudo tem vacina, está disponível. Por que não vacinar? Porque a poliomielite, se não mata, deixa com sequela, aleijado para o resto da vida. A difteria, eu vi criança morrer. Sarampo, vi muita criança ficar surda, porque teve a complicação do sarampo. Portanto, vacine, por favor, é o pedido que eu faço. Você vê, a doutora Mariles Borba, essa é uma homenagem, uma homenagem, um reconhecimento pelos serviços que ela prestou até hoje, na vida pública, mas ela sai da carreira pública, ou pelo menos da gestão, mas sai deixando claro que é preciso sempre ter alertas e cuidados com a saúde. A propósito disso, Paula, qual é o futuro da doutora Mariles? Olha, Joelson, a gente conversou com ela também e eu fiz essa pergunta. A doutora Mariles que saiu da FMS no finalzinho do ano passado, mas ela não descarta continuar contribuindo com a vida pública não, viu? Ela disse que ainda está no pique, não mais como antes, trabalhando cerca de 10 horas por dia, mas ela falou que umas 4, as 4 horas por dia, ela aguenta ainda, está à disposição para continuar contribuindo com as políticas públicas aqui do Estado e de Terezina também. Sabe, eu tive o privilégio de começar a trabalhar em televisão ao lado da Sávia, né Sávia? Lá no comecinho ali, a gente trabalhando e tal. E quantas vezes a gente marcou entrevista com a doutora Mariles Borba para entender mais sobre saúde, hein Sávia? Olha, nos bastidores aí ficava aquele medo de ligar, de marcar entrevista com a doutora Mariles, porque ela era sempre muito apressada, estava resolvendo todas as demandas da saúde, então a gente ficava ali meio tenso de falar com ela por todo esse profissionalismo que ela sempre demonstrou e acredito que a homenagem a ela é simbólica, é a ela pessoa profissional que é, como a Paula explorou bem na matéria que a gente acabou de conferir, mas também a ela como representativa do compromisso que fazem de fato todas as políticas públicas acontecerem. Então parabéns para a doutora Mariles e para todos os servidores, em especial da área da saúde, porque a gente ainda vive aí uma pandemia de Covid-19, todas as consequências da pandemia, dos momentos mais difíceis, então esses profissionais merecem ser valorizados, Joelson. É, bem pontuada aí pela Sávia, nós éramos intimidados pela grandeza da doutora Mariles Borba, aliás, falando aí de gerações que tiveram contato com as informações da doutora Mariles, porque a Paula tem menos da metade da minha idade e também entrevistou muitas vezes a doutora Mariles, né Paula? Sim, sempre que é para entender assuntos em relação à infectologia, a gente só pensa em uma pessoa, né Joelson? A Mariles Borba.